Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje mais um testezinho aqui na nossa nova placa de vídeo, na RTX 3070 Dessa vez eu vou testar com vocês nos emuladores da vida aqui né Começando primeiramente com aqui o RPCS 3, emulador de Playstation 3 Jogando aqui o God of War 3, olha só que rima maravilhosa que deu aqui né Mas esse teste é mais específico aqui, para mostrar para vocês galera que esse emulador praticamente é totalmente CPU bound Você vê que uma RTX 3070, eu escalonei o jogo aqui em 4K para fazer esse teste Ele está batendo 34 frames, então você pode ir pela lógica e nunca que um God of War 3 rodaria a 33 frames em 4K Numa RTX 3070, então você pode ver que aí a placa de vídeo nesse emulador se torna um pouco irrelevante Mas obviamente você tem que ter uma placa de vídeo forte para escalonar a resolução que você quer né cara Mas sempre tenha em mente, eu sempre friso isso em todos os vídeos aqui do emulador de Playstation 3 Sempre tem um processador bem absurdo se você quer jogar esses tipos de jogos Principalmente os AAAs né, God of War 3, The Last of Us, você tem que ter um processador muito bom Então vamos começar os testes aqui galera Vamos lá, e vou frisar para vocês também, para quem quiser vídeos de configuração do God Já tem no canal vários, centenas, tem live zerando ele para vocês tá Então tem vários vídeos mostrando as configurações, tem vídeo de tutorial completo do emulador também Então dá uma olhadinha aí, beleza? Vou pegar uns baus aqui E isso é da emulação tá galera, isso não é problema do hardware que não tá segurando Isso é problema da emulação cara Emular PS3 não é fácil então né Porque muita gente fala, vai rodar na minha 2060, vai rodar na minha não sei o que Cara, a placa de vídeo é tranquilo para o emulador tá Só vai ter dificuldade se sua placa de vídeo for bem ruim Ou uma placa de vídeo integrada praticamente Aí você vai ter uns probleminhas aí né Mas de resto cara, se tiver uma placa de vídeo mediana aí, tá tranquilo O problema dele mais é o processador, vulgo processador né Que você pode ver com 9700K já tá usando quase 88% ali, tá vendo? Dá um pico para 88%, quase 100% de processamento no 9700K Então é bizarro né cara, é bem bizarro Mas vamos que vamos Vamos testando aqui como dá E vocês podem postar nos comentários Quais jogos que vocês querem ver aqui na RTX 3070 também tá galera Sabe o que vai ser interessante testar nela? O emulador de Xbox 360 Que ele sim usa uma placa de vídeo absurda né A gente poder testar um Red Dead ou algum outro game Eu acho que vai ser interessante no emulador de Xbox 360 Testando no Red Dead Redemption Depois eu vou trazer esse teste tá Tô aproveitando por enquanto aqui a nova aquisição né galera Então esperem um pouco aí Galera, quem puder deixar aquele likezão também para fortalecer o vídeo Eu agradeço demais tá Isso fortalece demais o canal Deixa o seu likezão aí se você não é inscrito também Se é novo aqui no canal Se inscreve aí Não custa nada Tudo grátis pra vocês É nóis que voa gente Vem cá meu queridão O carinha que tava aqui morreu também? Deve ter morrido Então bora Vem cá o grão Vem com o fight e vai comer aqui meu querido Vem Vem com o pai Nossa Aquele ali Aquele ali foi pra brita hein Você pode ver principalmente nesse ataque Nesse combo gigante aqui do Kratos Pera aí Ixi Fiz alguma cafeza aqui Nesse combozão dele aqui Quando bate o quadrado no chão meu amigo Olha lá Tá vendo Cai pra 20 e poucos frames Então problema de emulação Se o seu hardware não tá aguentando God of War Não é problema no seu PC Não tem nada de errado no seu PC Tá É simplesmente o emulador Cara Simplesmente o emulador Beleza Um já foi Agora são dois né Que vai vir nessa parte aqui Pegou uma parte bem aleatória aqui Pra testar né Um save que a gente Que eu já tinha aqui Que eu tava jogando né Então Bem tranquilinho Usar um especial muito doido aqui agora Só pra Ficar de buenas Só que você vê que uma configuração dessa Pelo menos já consegue manter ele a 30 Né Eu tô gravando aqui Perdendo pouquíssimo desempenho né Porque não faz tanta diferença No emulador com essa placa aqui Perdendo pouca performance gravando Mas pode ver que Ele se mantém na maioria das partes Acima de 30 assim Alguma outra vai cair Isso é óbvio Principalmente a fase do labirinto Que é uma das fases mais pesadas né Fases bem difíceis de De se emular ali né Ficar Não vou nem finalizar vocês mano Ficar com dó Ah acabou O especial Triste história então Tchau meu queridão Você também Você não Você é você humilde Ok Vamos lá Mas o graficamente falando aqui O God of War até que tá renderizado bem no emulador né galera Eu lembro que nas épocas antigas aí né cara Ficava bem complicado o gráfico do Desse Godzera aqui Mas ele tá sendo bem renderizado sim Com certeza Com os patchzinhos Foi tirado um pouco do Deep of Field né Profundidade de campo aí E o motion blur Mas mesmo assim o jogo continua Sensacional Graficamente né cara Muito bonito mesmo Depois eu vou fazer um testezinho Só pra vocês terem uma noção Eu vou comparar 4K com 1080p tá Vou fazer uma gameplayzinha com vocês aí Preparar um vídeo 1080p versus 4K Pra vocês verem realmente cara Que A placa de vídeo Se eu colocasse a placa de A resolução aqui em Full HD No jogo Ia rodar a mesma coisa tá Não ia mudar em nada Praticamente O problema não é o PC O problema é a emulação tá Olha lá o Rei 3 Olha lá Olha lá o Rei 3 Quem disse que PS3 não tinha Rei 3 Olha lá Foram refutados agora hein galera Cleitão no Rei 3 mano Se liga O cara é muito bom né velho Aí é God Literalmente Esse cara tem uns cenários bem bonitos né Eu tô usando um presetzinho de reshade também Pra ficar mais bonitão aí as cores Pra quem não conhece o reshade Também tem vídeos aí no canal tá Que é bom pra tirar uma screenshot hein Depois eu vou tirar Vem cá fiota Aqui o bicho pegou hein Aqui a coisa ficou feia Esse menino tá atacado Eu não peguei o balde magia né Fui cotoco demais Corre não filhão Vem cá você também Seis duas aí Pode descer Pode descer Vai ficar Savard aí não Boa vem Desce Vem aqui Desce Vem aqui Já era Tá dead Escadinha espiral Muito doido Se liga Não é God of War Se não tem uma escada espiral E agora essa partezinha eu sei que ela pesa pra caramba né Tá vendo Desempenho que cai absurdamente Até abaixo de 30 Então pra você ver Uma ITX 3070 Ela cai abaixo de 30 FPS Num God of War 3 Quando se trata de emulador A coisa é bem diferente Então por isso galera Tenha em mente Que um jogo de PC Não é igual um emulador Não adianta você Ah eu jogo GTA 5 A 4K 120 frames Mas não consigo rodar um God of War 3 É o que eu digo sempre pra vocês O problema não é o PC O problema é a emulação Sempre friso isso a vocês É claro que você quiser jogar esse tipo de jogo Se você quer jogar mesmo um God of War Você vai comprar um console né Você não vai montar um PC de 20 mil Pra rodar com performance sim né Pega um PS4 Um PS3 Já roda tranquilinho Tranquilo e calmo Tranquilinho e calmo Tá guys Aí ó É isso aí Mas é mais esse testezinho Bem em breve Que eu queria trazer pra vocês tá Só pra sanar essas dúvidas aí Com o RPCS3 Se você colocar uma placa melhor Vai rodar melhor né Pode ser que você queira jogar na resolução 4K E trocando de placa Você consiga né A resolução que você quer Mas não vai mudar nada Em questão de FPS O problema mesmo é o seu processador Beleza Quanto maior núcleos Quanto maior os clocks Melhor o desempenho aqui nesse emulador Beleza guys Então é isso que eu queria trazer pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se fortalece demais o canal Faz com que o YouTube Divulgue o meu trabalho Divulgue o meu vídeo Pras outras pessoas Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito ainda Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live Que eu trago aqui sempre pra vocês Ok Queria agradecer também aos membros aqui do canal Aos meus apoiadores Que contribuem financeiramente Com o meu tipo de conteúdo Aqui no YouTube Agradeço de coração a vocês E se também quiserem fazer parte dessa membresia Só clicar aí no botãozinho Seja membro Ou pelos links na descrição Ok Fico por aqui Um grande abraço a todos Valeu Falou Fui